Música Olá, está no ar mais uma edição do A Desporto em Benfica, um magazine de vida do desporto que se pratica na nossa fredesinha. Esta semana fomos até ao estágio Pino Manico para descobrir mais sobre a equipa feminina do Hóquei em Campo do Casa Pia Atlético Lúdico. O único jogo de futebol de esporto desta semana, que envolveu equipas da nossa freguesia, foi até Chaves Vazer o desportivo local por 2 a 1. Num fim de semana marcado mais uma vez pelo requerimento obrigatório, que adiou todo o desporto não profissional, o destaque vai para a equipa de futebol do Casa Pia, que na passada terça-feira se desportou até a capital de trás dos moros, para defrontar o desportivo de Chaves, tendo vencido por duas bolas a luta. Os golos dos renses foram marcados por Zolotica aos 17 minutos e por Vitória aos 54. Com esse resultado, o Casa Pia subiu ao longo lugar da classificação, tendo à passagem da décima jornada conquistado mais pontos que em toda a temporada anterior. Sabia que embora não haja uma data concreta sobre as origens do jogo, admite-se que o hóquei em campo seja o jogo mais antigo de stick e bola? Uma gravura descoberta sobre um túmulo em Pena Assam, no Val do Nilo, retrata uma forma de hóquei jogada há 4 mil anos atrás. Na vertente masculina, a modalidade começa a praticar-se na primeira metade do século XX e na década de 40, nasce a Federação Portuguesa. Um pouco mais tarde, aparecem as primeiras equipas femininas, entre elas a do Casa Pia Athletic Club. Para nos falar mais sobre a modalidade e sobre a equipa feminina, fomos até ao Estádio Pina Manique e estivemos à conversa com a Bec. Comecei a jogar hóquei com 16 anos. O que me cativou na modalidade foi o facto de jogar com o stick e também o facto de o equipamento das raparigas ter saia. Achei que era uma coisa gira. Habitualmente jogo a defesa. Em hóquei de campo, joga a defesa central. Em hóquei de sala, joga a defesa esquerda. Mas já joguei também a média e algumas vezes a avançada. Em Portugal, o Luís Tavares. O de Araditz Kralové, que é na República Checa, que foi onde eu joguei. Eu neste momento já sou treinadora de equipas de formação. Gostava de apelar a todos os jovens para virem experimentar o hóquei, porque é um jogo diferente, super divertido e se experimentarem, acreditem que não o vão querer largar. O nosso caráter de hoje aproxima-se do apito final, mas antes ainda teremos tempo para demonstrar a agenda despeditiva das equipas da nossa freguesia para o fim de semana. E agora, comércio. Para os que tenham gostado de mais esta edição do Magazinado de Porta Magnifica, Se tiver sugestões, comentários ou informações sobre as equipas da nossa freguesia, envie-nos um e-mail para atesportandamifica.com E já sabe, apoie as equipas da nossa freguesia, respeite o confinamento, mas não deixe de praticar desporto pela sua saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri